Olá, para você que acompanha a ABC pelas redes sociais, vamos às principais notícias desta sexta-feira. O Ministério da Saúde deve começar na semana que vem a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Na primeira fase da campanha, que vai de 7 a 25 de outubro, serão imunizadas crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Na segunda etapa, que começa em 18 de novembro e vai até o dia de 30, serão vacinadas pessoas de 20 a 29 anos. Termina hoje o prazo de inscrição às bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos. As inscrições devem ser feitas no site do ProUni. As bolsas remanescentes são mais uma chance para quem não foi escolhido nas duas primeiras chamadas. E também termina hoje o prazo para inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida sócio-educativa. O último dia ainda para solicitar atendimento especializado no exame. As provas serão aplicadas em 10 e 11 de dezembro. Continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!